Art. 219. O funcionário poderá ser posto em disponibilidade remunerada. I – no caso previsto no § 2º do art. 31. II – quando, tendo adquirido estabilidade, o cargo for extinto por lei. Parágrafo único. O funcionário ficará em disponibilidade até o seu obrigatório e aproveitamento em cargo equivalente. Art. 220. O provimento da disponibilidade não poderá ser superior ao vencimento ou remuneração e vantagens percebidos pelo funcionário. Art. 221. Qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário, em virtude de medida geral, será extensiva ao provento do disponível. Art. 221. Na mesma proporção. CAPÍTULO V Da Aposentadoria Art. 222. O funcionário será aposentado. I – por invalidez. II – compulsoriamente aos setenta anos. III – voluntariamente após trinta e cinco anos de serviço. § 1º No caso do item 2, o prazo é reduzido a trinta anos para mulheres. § 2º Os limites de idade e de tempo de serviço para aposentadoria poderão ser reduzidos, nos termos do parágrafo único do art. 94 da Constituição do Estado de São Paulo. Art. 223. A aposentadoria prevista no item 1 do artigo anterior só será concedida após aprovação da invalidez do funcionário, mediante inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial. Art. 224. A aposentadoria compulsória, prevista no item 2 do art. 222, é automática. Parágrafo único. O funcionário se afastará no dia imediato aquele em que atingir a idade limite, independentemente da publicação do ato declaratório da aposentadoria. Art. 225. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado nos termos do art. 222. Art. 226. O provento da aposentadoria será, I, igual ao vencimento ou remuneração de demais vantagens pecuniárias incorporadas para esse efeito. I – quando o funcionário do sexo masculino contar 35 anos de serviço e do sexo feminino 30 anos. II – quando ocorrer a invalidez. Inciso II – proporcional ao tempo de serviço nos demais casos. Art. 227. As disposições dos itens 1 e 2 do art. 222 aplicam-se ao funcionário ocupante de cargo em comissão que contar mais de 15 anos de exercício ininterrupto nesse cargo, seja ou não ocupante de cargo de provimento efetivo. Art. 228. A aposentadoria prevista no item 3 do art. 222 produzirá efeito a partir da publicação do ato no Diário Oficial. Art. 229. O pagamento dos proventos a que tiver direito o aposentado deverá iniciar-se no mês seguinte, ao em que cessar a percepção do vencimento ou remuneração. Art. 230. O provento do aposentado só poderá sofrer descontos autorizados em lei. Art. 231. O provento da aposentadoria não poderá ser superior ao vencimento ou remuneração e demais vantagens percebidas pelo funcionário. Art. 232. Qualquer alteração do vencimento ou remuneração e vantagens percebidas pelo funcionário, em virtude de medida geral, será extensiva ao provento do aposentado, na mesma proporção. CAPÍTULO VI DA ASSISTÊNCIA AO FUNCIONÁRIO Art. 233. Nos trabalhos insalubres executados pelos funcionários, o Estado é obrigado a fornecer-lhes, gratuitamente, equipamentos de proteção à saúde. Parágrafo único. Os equipamentos aprovados por órgão competente serão de uso obrigatório dos funcionários sob pena de suspensão. Art. 234. Ao funcionário é assegurado o direito de remoção para igual cargo no local de residência do cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga. Art. 235. Havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço. Art. 236. Somente será concedida nova remoção, por união de cônjuges ao funcionário que for removido a pedido para outro local, após transcorridos cinco anos. Art. 237. Considera-se local, para os fins do art. 234 a 236, o município onde o cônjuge tem sua residência. Art. 238. O ato de remover ou transferir o funcionário estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento com gênero oficial reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado. § 1º Efetivar-se-á a transferência, se o funcionário concluir o curso, deixar decursá-lo ou for reprovado durante dois anos. § 2º Anualmente, o interessado deverá fazer prova, perante a repartição, a que esteja subordinado, de que está frequentando regularmente o curso em que estiver matriculado. CAPÍTULO VII Do Direito de Petição Art. 239. É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento ou direito de petição, contra ilegalidade ou abuso de poder, e para defesa de direitos. § 1º Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público. § 2º Em nenhuma hipótese, a Administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, sob pena de responsabilidade do agente. Art. 240. Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como nos termos desta Lei Cumprimentar, pedir reconsideração e recorrer de decisões, no prazo de trinta dias, salvo previsão legal específica. TÍTULO VI Dos Deveres, das Proibições e das Responsabilidades CAPÍTULO I Dos Deveres e das Proibições Art. 241. São deveres do funcionário. I – ser assíduo e pontual. II – cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestadamente ilegais. III – desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que foi incumbido. IV – guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, especialmente sobre despachos, decisões ou providências. V – representar aos superiores, sob todas as irregularidades de que tiver conhecimento, no exercício de suas funções. VI – tratar com urbanidade as pessoas. VII – residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. VIII – providenciar, para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de família. IX – exilar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. X – apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso. XI – atender prontamente e com preferência, sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para a defesa do Estado em juízo. XII – cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. XIII – estar em dia com as leis, regulamento dos regimes, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. XIV – proceder, na vida pública e privada, na forma que dignifique a função pública.